bom dia fiel bom dia eh eu vou ler uma carta que eu postei no grupo de WhatsApp de alguns conselheiros do Corinthians questionando essa vergonha o presidente do conselho de liberativo do clube no último jogo contra o Grêmio e usará até o final do seu mandato um camarote com doze lugares na partida contra o Grêmio o ingresso era quinhentos reais fora a alocação do camarote trinta partidas o ano esse cidadão irá deixar de pagar de ingresso cento e oitenta mil reais e o Corinthians fará trinta partidas a arena esse ano sem contar a alocação do camarote e a alegação desse senhor é que ele presta serviços gratuitamente ao Corinthians e por isso ele se vê no direito de ter esta regalia já que o presidente e o vice do clube tem e eu postei uma um questionamento aos conselheiros do Corinthians e o alguns até me responderam e eu tô eu vou ler pra vocês o que eu postei nesse grupo de conselheiros e eu gostaria que você compartilhar isso com vocês e peço pra que vocês compartilhem esse vídeo o mais longe possível nós queremos a resposta do senhor Alexandre Rusni ex-vice-presidente da antiga gestão do senhor Andresa Val Sanches e atual presidente do conselho deliberativo do esporte clube Corinthians paulista e o questionamento é assim senhores conselheiros bom dia gostaria de expor o que nós a torcida do Corinthians estamos sentindo em alguns assuntos que infelizmente passa despercebido do conselho chegando até a pensarmos ser de forma proposital o presidente do conselho deliberativo utiliza um camarote na arena de forma gratuita assim como seus convidados sou sobre a alegação de prestar-se serviços sem remuneração deve ter tais regalias do clube até quando viveremos essa vergonha ele foi obrigado forçado ameaçado coagido a aceitar o cargo ou livremente se candidatou ao mesmo pergunto ele não tinha conhecimento da não remuneração foi enganado realmente está sendo cara de pau isto é viver Corinthians pergunto aos senhores ou viver de Corinthians porque é fácil ir a um camarote com 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 regalias e com convidados sem gastar um vitém sequer ou senhores concordam com isto onde está o amor ao Corinthians em Nárnia Júpiter lua ou em outro cosmos ou será que alguns amam o no verde lá do Parque Antártica porque o amor ao Corinthians é notório que é malela enquanto Vladimir Zé Maria Rivelino e entre outros tantos craques que honraram nossa camisa que honraram nosso manto não tem um assento na arena quem fez mais pelo clube os guerreiros que construíram nossa história de glórias vencendo adversários dentro de campo ou o senhor Alexandre Rusne pergunto até quando o conselho do clube ficará calado assinado marcão da fiel essa foi o que eu mandei num grupo de WhatsApp de conselheiros do esporte clube corinthians paulista a minha revolta é imaginar que um clube devendo um bilhão de reais aproximadamente e um cidadão falar que os valores que ele estaria usando no camarote nada interfere na situação financeira do clube ele não foi enganado ele sabia que o cargo não tinha remuneração e você fiel aceita isso porque a fiel paga o ingresso sem parar em todos os jogos seja quarenta seja cinquenta seja norte sul leste o s o torcedor paga pelo ingresso embaixo de chuva para apoiar o Corinthians para ter renda na arena para pagar o estádio que foi construído e esse cidadão ao vez de dar o exemplo por ser presidente de um conselho deliberativo faz o inverso nos envergonha com atitude tão mesquinha tão baixa tão humilde que não tem nada de obter desculpe tão medíocre até errei como o Alexandre Rosem que no dia da votação fez um escarcel para aprovar aprovar as contas e cuspiu 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 no estatuto do clube alegando que não tinha provas cabíveis para levar o senhor o senhor Andresa Barro Sanches para uma 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 eu até esqueci o nome gente uma assembleia lembrei uma assembleia para decidir se ele ficaria ou não ineligível por dez anos o estatuto diz que o presidente que não tiver as contas aprovadas é iniciado o impeachment coisa que o senhor Antônio Guilherme dos Reis não fez pedalou pedalou até as eleições e o estatuto diz que se esse presidente estiver fora do cargo tem que se haver uma assembleia para que seja votado para que ele fique ineligível por dez anos ou não esse é o presidente do Conselho do Corinthians pergunto senhores conselheiros a fiel que é resposta a fiel que é a verdade nós não vamos os calar porque somos nós que enchemos o estádio somos nós que consumimos produtos do clube e somos nós que fazemos com que as empresas de TV os patrocinadores paguem milhões e não é esse senhor que tem direito a usar nada de graça isso não é amor ao Corinthians isso é uma vergonha e nós vamos ficar em cima e vamos delatar sim e vamos questionar sim senhor Alexandre Rosli presidente do conselho deliberativo venha público se explique para fiel se é que o senhor tem hombridade para tal ou peça dessa demissão renuncie o cargo já que é tão pesado ao senhor prestar serviços ao esporte clube corinthians paulista lembra o senhor que qualquer um de nós torcedores faremos qualquer coisa de graça por amor ao clube coisa que pelo visto o senhor vê de uma forma diferente é fácil levar sua esposa e convidados no camarote quanto o senhor gastou no último jogo fica a pergunta então senhor Alexandre venha público explicar para fiel vá nas quadras das organizadas explicar procure os cotidianos da rua explique explique aos associados que pagam a taxa de manutenção do clube que o senhor está usando um camarote gratuitamente na arena o associado também não tem isso porque não pode ter então porque o senhor deve ter fica a pergunta é isso aí fiel essa é a palhaçada que está acontecendo dentro do corinthians fui compartilhe esse vídeo até temos resposta do que está acontecendo dentro do timão o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor